Eu venho aqui externar minha indignação, entendeu? Por conta desse serviço aqui mal feito, da CEMOB, né? Em parceria com o DR, que tá uma porcaria isso aqui. Isso aqui você pode ver que isso aqui não é uma coisa bem feita não, entendeu? Isso aqui não teve encascalhamento, não fizeram uma base, não fizeram nada. Nada foi feito disso aqui. Porque teve rua que não foi contemplada com o asfaltamento. Fizeram uma cota e pagaram pro pessoal que tá trabalhando aí, executando serviço. Entendeu? Todo mundo sabe disso aqui. Foi R$50,00 por pessoa, por residência. Que foi pago para os próprios trabalhadores? Para os próprios trabalhadores da máquina, que vinha e recolhia o dinheiro e saia fazendo a porcaria. Você tem algum recado da prefeitura? Eu tenho, eu tenho sim. É que ano que vem é ano de eleição, né, seu prefeito? Ano que vem o senhor vai estar aí, batendo na porta, pensando que os outros é besta, fazendo casca de ovo. Asfalto e casca de ovo aqui, que isso aqui tá uma porcaria. Isso aqui tá uma porcaria, tá? E não venha bater na minha porta pedindo voto, não. E não venha bater na porta pedindo voto, não. Tchau. Tchau.